Providencia Santíssima Providencia Santíssima Deus proverá, Deus proverá em sua vida Deus proverá, Deus proverá em sua vida Apresento em teu altar Muito mais de simples coisas Sei que queres o meu ser Meu coração Pouco tenho e tudo isso Tu me desces, quero devolver Em ação de graça Tchau